Nesta terça-feira, 29 de novembro, foi celebrado o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. A data, criada pela ONU em 1977, foi lembrada em todo o Brasil. Aqui em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o movimento Palestina para Todos realizou atos e manifestações. A organização é coordenada pela Soraya Mislé. Há mais de uma década, a brasileira, filha de palestinos, se divide entre a luta pela causa e os cuidados com a sua família. 43 anos, viúva e mãe de uma menina de 12 anos e de um rapaz de 19. Soraya tem motivos de sobra para se dedicar exclusivamente à sua própria família. Mas a história de vida ofereceu um destino diferente à brasileira descendente de palestinos. Uma história que começou antes mesmo dela nascer, em 29 de novembro de 1947. Neste dia, a Assembleia Geral da ONU aprovava a resolução que dividia a Palestina e criava o Estado de Israel. Desde que eu nasci. Meu pai é um refugiado palestino de uma aldeia que foi destruída em 1948 e foi expulso. Foi um dos 800 mil palestinos expulsos quando da criação do Estado de Israel. E desde criança que eu escuto meu pai falando que vai voltar para a terra dele e contar como era a Palestina, né? O lugar onde ele nasceu e falar de toda aquela esperança. Comecei a me envolver um pouquinho mais. Então, isso faz uns 10, 12 anos que eu estou efetivamente participando. Há 12 anos ela participou da criação do movimento Palestina para Todos. O objetivo vai além do reconhecimento do Estado palestino. A luta é pelo direito à vida digna de um povo. Nós começamos com a visita aos refugiados palestinos que haviam chegado, né, do campo de Rovaixa, em Iraque, né, na Jordânia. Que, desculpe, refugiados que saíram do Iraque, refugiados que já eram refugiados no Iraque, saíram quando deu a invasão dos Estados Unidos, né, ao Iraque em 2003. E ficaram cinco anos nesse campo de refugiados no meio do deserto. E essas pessoas, os 117 foram recebidos pelo Brasil. E a gente começou a visitá-los e tal, e aí começou a discutir que deveríamos nos organizar. Durante a entrevista, Soraya folheava este livro, uma espécie de bíblia da causa palestina. Nos relatos e nas imagens, as atrocidades cometidas contra a população nas últimas seis décadas. Parte morreu ali, né, inclusive crianças, claro, desses dois mil. E quem não morreu teve que deixar suas casas e num lugar hoje que tem é um parque nacional. Hoje, três milhões de palestinos se espremem nas faixas de Gaza e da Cisjordânia. Eles estão divididos por uma barreira de concreto, de 750 quilômetros de extensão, construída pelo governo de Israel. É o Muro da Vergonha. O muro vem anexando mais propriedades, mais terras, mais terras férteis, inclusive, né, e deixando os palestinos isolados, enclausurados, né, muitas aldeias são totalmente cercadas pelo muro. As pessoas não têm o direito de ir e vir, quem está de um lado de um muro não consegue passar muitas vezes, né. Há ainda mais sete milhões de palestinos vivendo em campos de refugiados ou em outros países. Nas fotos, Soraya mostra a sua família. Aqui no Brasil, são pouco mais de 30 pessoas. Na Palestina, outros 70. A preocupação é quase diária a cada notícia que sai na TV. Quando acontece alguma coisa, a gente fica bem preocupado, tenso, liga, né. Tem parentes na Jordânia, tem parentes nos Estados Unidos. É uma família muito grande e muito dividida, como são todas as famílias palestinas, né. Soraya comemora a resolução da Unesco, que incluiu o Estado palestino, como membro pleno da instituição, em outubro deste ano. Lamenta as muitas tentativas de reconhecimento negadas pela ONU. A última, no mês de setembro. Reconhece o apoio do Brasil à causa, mas cobre uma ação mais efetiva do nosso governo. A gente tem uma crítica específica, né, dentro do movimento Palestina para Todos, que é com relação aos acordos militares que estão sendo firmados, né, com Israel. Nós acreditamos que o governo não pode se colocar como apoiador da causa palestina, né, e ao mesmo tempo firmar esses acordos militares.